Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo é um vídeo, na verdade, acho que vai ser um vídeo triste pra muita gente, porque todo santo ano a USPS, todas as empresas de transporte aqui de envio, né, aqui nos Estados Unidos, né, as FedEx, UPS, empresas do tipo, eles tem sempre um reajuste anual, que gira na faixa de 2 a 10% dependendo da empresa, tá? A USPS já há anos, a gente já trabalha com envio pro Brasil, pro resto do mundo há mais de 6 anos, então todo ano no mês de janeiro, no final do mês de janeiro, tem um reajuste da USPS. Ano passado foi de 3.9% pros fretes First Class, Priority Mail e Express, a média, porque às vezes dependendo do peso ali fica 3.9, 3.5, 4.2, de acordo com o peso, tá? Essas tabelas é a USPS que vai mandar pra gente e assim que tiver disponível no site da USPS, lá no nosso site westcorder.com, quando você for efetuar o envio também, já vai estar calculando com o valor novo, tá, de 2019. Essa taxa nova, ela vai começar no dia 27 de janeiro, e eu tô avisando vocês por quê? Porque muita gente tem coisa na Switch aqui, por causa da Black Friday e coisas que compraram no Natal, né? Então pra quem tá com coisa na Switch, faça o envio antes do dia 27 de janeiro, tá? O aumento pra esse ano já tá previsto entre 3.9% e 6%, tá? Vai ficar nessa média aí, de acordo com o peso, tá? Isso pra todos os fretes, até a frete EPEC. A gente tá tentando aí batalhar com a USPS pra não ter um aumento no frete EPEC, mas por enquanto a gente não tem resposta, tá? Tô gravando esse vídeo no dia 10 de janeiro, então a gente não tem ainda resposta se vai ter um aumento no frete EPEC, mas frete First Class e Priority Mail sim vai ter um aumento de no mínimo 3.9%. Então, lamento informar essa notícia pra vocês, gente, sei que vai deixar muita gente triste, mas quem importa aí uma caixinha de 5, 10 libras, vai ter um aumento de 1, 2, 3 dólares no máximo no frete, tá? E fazer o que, né? O dólar tá baixando no momento que eu tô gravando esse vídeo, pelo menos o dólar tá 3,70%, então o dólar tá baixando, baixou 20 centavos já desde o começo do ano pra cá em menos de 10 dias, isso já é uma coisa maravilhosa. E vamos esperar e torcer, né? Que o dólar baixe pra 3, 2,90, 2,80. Você acha que o dólar vai baixar aí de 3 reais esse ano? Comenta aqui embaixo se você acha que vai baixar ou não o dólar. Eu acredito que vai chegar em pelo menos 3,10 esse ano até o final do ano, né? Torçamos pra que chegue nesse valor, gente. Então é isso aí, pra quem gostou dessa novidade, deixa o like, pra quem não gostou, deixa o dislike, porque é sacanagem a USPS dar um aumento, mas é uma coisa que acontece já há décadas aqui, todo santo ano tem um aumento de 4% nos fretes da USPS e de todas as outras empresas, tá, gente? Então é isso aí, não se esqueça de se inscrever no canal, que a gente tá com muito conteúdo novo pra produzir pra vocês agora no ano de 2019. Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e é isso aí, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. E aí E aí